Muito bem, com a doutora Marina aqui na Oral Únique, em um assunto que sempre o diário já publicou também, que é sobre alinhadores, sobre tratamentos ortodônticos. Eu queria que a senhora falasse mais a respeito dos tratamentos oferecidos aqui na clínica. Isso mesmo, com a clínica, ela oferece tratamento ortodôntico, que é aquele tratamento com aparelhos, né? Onde a pessoa tem um desalinhamento nos dentes e quer corrigir a mordida, né? Na clínica, agora, nós trouxemos uma inovação aí, que é o Oral Únique Align. Pra quem não quer usar um aparelho convencional, que é de metal, tem a opção de usar o Oral Únique Align, que são placas invisíveis. Olha só! Isso mesmo, então a pessoa vem, a gente faz uma avaliação, pra gente estudar o caso dela, ela faz toda uma documentação digital. Eu consigo mostrar pra essa pessoa, antes dela iniciar o tratamento, como que vai ser o resultado final do sorriso dela. Então a gente tem todo um planejamento digital aí do Oral Únique Align, pra mostrar pra pessoa o resultado que ela vai obter fazendo o tratamento ortodôntico. E hoje é uma tendência, né? Esses alinhadores invisíveis, até por uma questão de estética. É, sim, mesmo. Limpeza também facilita. Facilita. A gente consegue remover pra poder fazer a higienização, a gente tira pra se alimentar. Então não fica com aquele aparelho onde você come, pega um monte de sujeira, incomoda, tem que ficar escondendo. Aquelas borrachinhas... Aquelas borrachinhas, não tem nada disso. É um conforto, é muito maior. Além de trazer a estética, né? Hoje em dia, a estética, ela tá sendo muito buscada. E ninguém quer tirar uma foto com um sorriso de metal, coisas assim do tipo. Tá certo. E pode vir fazer uma avaliação aqui. Pode vir fazer uma avaliação, que eu explico mais detalhadamente aí sobre o que é esse tratamento ortodôntico com os alinhadores invisíveis. Para todas as idades. Isso. Aí a gente tem que ver o caso da pessoa, o tipo de mordida da pessoa, pra gente indicar o alinhador invisível. Tá certo, então. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado, doutora.